Ufa, mal consegui Oh não Parado, não tem pra onde ir Merda, sem munição Eu disse, fique aí Renda-se, desta vez a sorte não tá do seu lado Hum, vamos dar uma olhada Que porra é essa? Oh, droga Você errou, filho da porra Que caralho tá acontecendo? Nossa, esse deve ser o meu dia de sorte O link está na descrição Música Música Comemelo, filho Música Pone a Mbappé, boludo Que chabón, bravo Estou saindo com um chão Saquem-lhe a pé, Deus Ah, tenho muita experiência, tenho muita experiência Ticket, saquem-lhe a pé, Ticket, por favor Calla-te, uruguaios Calla-te Tio, não fiz nada próprio, amigo Calla-te Como é o boludo? Mucha-cho Eu me vou convulsionar Por que ganou a Argentina? No, jodeme Serio, boludo? Me cague todo Vamos! Quiero lo El que no pasa pase de grupos, o me equivoqué Uuuuuuuu Nooooo Uuuuuuuu No, 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 me muero, me muero Corran Ay, hermano, soltar a P no podes ser tan patético, vieja Son un pimiento negro y vas con a P, clavando, mire Jajaja Ah, mira acá este youtuber Acá este luqueta Que anda pa? Que mané de cara me reso como te banearon en... jajajaja Eu me abri como cinco anos, eu me abri Uuuu, eu me abri Ele desmaiou, eu acho, hein? Me parece que está bem, moleque Me parece que está bem, moleque Caraca, eu me puse Por que eu enrochei? Com o macio Cuuuuchachos Cuuuchachos Aaaaah, WTF Aaaaah Boi, Lucas está re chisteado Siempre está chisteando, boli Nada, negro Qué necesitado, boli Opa, me sirve, eh? Ponela, ponela Esa Aaaaah Yo te pongo mi cuenta de personal En papel, tenés eléctrico Lo volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera La cuarta Ahora queremos la cuarta Dejenme sonidear ¿Querés ver? Dejenme sonidear ¿Puedes hacer una pregunta? Quiero que me contesten de forma sincera ¿Qué hace la bomba atrás, boludo? ¿Qué hace la bomba atrás, boludo? Vamo, va a estar la bomba ahí Nooo Es que tiene la boca en puta, boludo Que duro Que duro Que duro De nada Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Igual la canción es una terrible mierda Porque é que se, que se, que se, que se, somos racistas e fascistas no fundo Que pagam e subvencionam que a gente pobre de Argentina A gente pobre de Argentina Le gusta gritar No tiene sentido No tiene que ser, no tiene que ser, no tiene que ser F1, F1 En casa está lleno de dinero, en la casa Eu vou lá me incompar Eu vou lá me incompar Não se trate mal Se trata do meu Me invita a pelear Me invita a pelear Me invita a pelear Me invito a pelear Me invito a pelear a um gimnasio amigo Proveiro Me invito a pelear 1.400km Eu Heart Loh Mulho El folgão civil me encontrou ok Cיתchi Vera que eu vougedia Porque não vão na casa a cantar melhor Me arranNoio age Como nos passa? De Bolivia? Sim O CID Benah A Fish A CIDADE NO BRASIL